Tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Cê não desiste, quer saber o amor da sua vida Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Tô a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Tô a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza